FUTHOLDER Sai lá os cara lá Vamo lá Fernanda Vamos lá arrasco Tem um manso time no outro Alguns da ping holder lá do outro lado Oh a tática Oh isso ai é condigo Vai vai, ai? Deu rebote Deu rebote É isso aí, viu Me deram uma ruadura aqui, mano Deu certo, hein, o RECO RECO Deu certo A bola agarrada em cima da travessão Tá agarrada? Agora não dá pra fazer não, eu tô com cooldown 20 e 30 segundos, né, velho Foi rebote do cara O que é rebote do cara? Ó, volta, volta, mata aí, mata aí, ô, Bebel Que? É, não, 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 não Não dá pra fazer não Vem, né, sentiu, né, o drama, né Quantos arcos Ó Vai, faz o gol Cuidado Se eu não tenho nem as outras 3 barras de skill, velho Se tiver Eu só tenho uma Eu só tenho uma Eu só tenho uma Eu só tenho na 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 No Eu só tenho essa aqui só Ah, aqui, vem pra todo mundo Eu tô aqui atrás, pô Deu como fazer mais nada? Vai com a cima, vai com a cima, Bebel Olha aí, Bebel Saiu 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 Que que vocês tão fazendo? Tão jogando Tão jogando Tão jogando Tão rolando um Fla-Flu aqui Vai, Fla-Flu Tão jogando, velho Não, velho Você é louco, cara Cadê o... Cadê o Mohamed, irmão? O André chegou, velho. Nen, tá? Isso aí é? É. Nen, 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 Nen! Nen, Nen, Nen! Calma aí, gente. Pô, Lanak tirou, mano. É, o meu aqui, não tá dando pra disputar no alto, não. Não? Vamos trocar, então. Tá do mesmo lado, gente. Ai, tá vindo uns três deles, tá ligado? Corre lá pra frente, então, mano. Foi, 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 foi! Foi, 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 foi. Corre, Lanak. Ai! Putz, o cara bateu, velho. O boleiro dos caras é bom, hein, mano. Vai, Lanak, vai, Lanak. Que a sua não, ela tá lá na frente. Boa! É nossa! É nossa! Nossa, garoto! Nosso Romar! Pô, agora a gente perdendo a dúvida de descer. Depois eu ajudo lá. Vai acabar aqui o futebol, aqui que tá frenético. Vai, vai, Lanak, tá lá na frente já, Lanak. Tô aí, tô aí. Eita! Tá lá, guardou. Bora! Boa! Bizarro mais do golero dos caras aí, mano. Batástica! Boa! 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 E tenta na frente do cara pra atrapalhar ele, viu não. Pô, vou ajudar. Esses naivers aí que passa o caminho. É, tá foda mesmo. Mas tá acirrada, mano. Tá. Isso aí não é acirrada mesmo, isso aí é perna de pau, velho. Vai que é sua, Bebel. É perna de pau, velho. Boa. Se eu tivesse jogando, esse joga aí tava 20 a 0. Que isso? Não sei se é seu irmão jogando e sabe. Que que vai ser um APT? É esse maluco aí? O Mohamed? Não, esse é irmão, moça. Esse é irmão, ó. A Debaran? O... Rapaz, quem sabe a Debaran? É gol, é gol, é gol. O cara pulou, velho. O cara pulou mó alto, velho. Tem skill place ou não? Tem. Tem. Se você pular, se você pular parado e apertar o botão... Tira aí, tira aí, tira aí, tê tê. Vocês tão trocando muito de lado, hein, gente. Vocês tão ficando fixo no lado de vocês não, hein. Mantenha mais do lado, senão... Clássico de Fumadra. Estratégia já era. Pô, expulsão aqui. Aquela prática tem, tem. Pessoa bebeu. Tem cortada, bloqueio, manchete? Empurrada. É, o meu só tem manchete. O meu só tem manchete também. Acho que é a cortada que o cara deu pra ser mais alto, hein. Olha lá, eu joguei lá na frente, ó. Vai ter furo, ó. Aí é... Uuuu. O cara tá rebatendo, velho. É que o Vauron só tem a manchete, tá ligado? É. Aí é difícil pra ele fazer o gol mesmo. Tem que ter alguém que não tenha manchete. Precisa ter a cortada. Quem que tem a cortada? Cortada aqui. Qualquer coisa troca o Samuji com o Auron. Entendeu? O Auron fica ali na esquerda e o Samuji fica na frente. Vai, Samuji. Vai que é a sua, Auron. Vai que é a sua. Não, troquei aqui, pô. Vai, vai, vai. Auron, tu vai cair na es... Você é goleiro também. Tem... Tem aqui, hein, gente. Tá do só. Auron, tu é na esquerda, Auron. Tô aí. O Samuji fica na frente. Beleza. Tem uma espada nas costas jogando futebol, tá ligado? É. Cadê a sua, Samuji? Cadê o Samuji, pô? Ah. Boa. Quem é o Cotoba? Gol, gol. Vai, Auron. Au. O bonequinho é muito lento, às vezes. Boa. É lá. Olha aí. Um pouquinho, cara. Nossa senhora. Olha o Samuji, mano. Deu uma ajeitada de você ali, mano. Samuji e Reco Reco ficaram confusos aí, hein. Ficaram confusos. Não, Samuji. Não, Samuji. Não fica numa na ponta do Auron. Samuji tirou. Não fica numa na ponta do Auron. Você tá numa na hora, velho. Não, Samuji. No ofensivo ele fica ali na frente. Tá no meu lugar. Samuji. O gol é teu, Samuji. Samuji foi lá na ponta do Auron. Foi lá tirar a bola. É sua, é sua, Bebel. É sua. Bebel. Tá vindo três deles, hein. Cuidado, hein. Tem muita gente ali. Ei, Fernando. E aí, Fernando? Tô na onda pra fora. Manda pra fora. Vai, 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 Samuji. Vai, Samuji. Vai, 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 Samuji. Vai, 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 vai. 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 Eu tô gravando, eu esqueci de gravar, mano. Tá lá. Tá zoando. Mas Samuji e TT estão gravando. Opa. Sua aí, Bebel. Vai, Bebel. Vai, Bebel. Vai pra fora. Tira, tira, tira. Não, eu fiquei com medo de chutar antes. Cuidado, cuidado. Vai que eu sou de novo, Bebel. Eu sou de novo, Bebel. Calma. Tá lá. É nóis, velho. É nóis. Ah, não. Ah. Três cabeças, mano. Ih, mano. Eu vou recuar. Uma virada, hein. Uma virada, hein. Eu vou recuar ali. É, pô. Mas a intenção... Não, vai pra retranca não, pô. Vai lá lá. Corre pra frente, corre pra frente. A intenção. Vai com a sua, Bebel. Vai com a sua. Vai. Vai. Noo saco. A intenção era essa, Reco, Reco. Você voltar também. Beleza. Deixar ele estrela na frente. E tá de... Dei a cleric, tá aqui como? Tá aqui dando gol. Lá na frente, ó. Vai, Samush. Vai, Samush. Tá muito pra lá na ponte. Ai, é noça. Vai, é gol. Uau. 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 Uhuu. Boa, Samush. Samush. Não era aí. Tudo bem que tu tirou, mas tem que ficar lá na ponte, né? 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 Samush veio cada... Samush é só ficar na frente, mano. É, não volta muito não, entendeu? Qualquer coisa a gente tem quatro aqui pra defender. Atentem, atentem. Fica lá na sua lateral. Voltou, voltou, é. Voltou aí, ó. É sua, é sua, Bebel. É sua, Bebel. Ficou, já era. Tá fora. 30 segundos. Agora é a hora, hein. Vai, Bebel. Vai que é sua. Tá lá, meu amor. Tá lá, consciente. Tem uns quatro. Não dá, mano. Acabou. Valeu, gente. Olha ali, olha ali. Olha a dança da vitória. Dança da vitória. E a dança da vitória. O pessoal vai ajudar o... Falar pra quem é a Charlotte ali? É. 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 É.